Seja bem-vindo no nosso canal, canal 24x7, aqui é Sinara E aqui é Betão, ao Viviacores, com você E combinando, né? Como sempre Olha aí, ó Nós temos um final de semana, final de semana não, um bate-volta muito especial Muito, isso vai ser legal, mas só que? Só depois do vinhedo, hein? E aí, você que acabou de chegar agora Não esqueça de visitar aquela cineta e com esse dedão Olha só o tamanhozinho da criança Senta o dedão na cineta Você se inscreve nesse canal Fala pros seus amigos, vem com a gente participar dessa família e dessa aventura maluca Que se chama 24x7, ao Viviacores, com esse casal maravilhoso É isso? E hoje é sábado Hoje é sábado, a gente é maluca, a gente trabalhou até umas 7, 8 horas da noite E queria sair ontem à noite, mas saímos hoje pela manhã A gente tá saindo daqui agora, a gente vai visitar um local maravilhoso Que se chama Lyle Country Safari É um local, é um zoológico, onde você entra com o seu carro E você passa entre os animais Zebra, rinocerontes Tem de tudo que é bicho lá Só os leões que são trancados Porque você imagina, hein? Eu, hein? Desse jeito aqui, morenão desse tamanho O leão vai olhar assim, uau, comida fresca Tá bom? Mas, falamosinho, vai E aí nós paramos no lugar aqui na área de descanso Pra tomar aquele cafezinho da manhã Que não podia deixar Porque nossa entrada lá É a partir das 9 horas da manhã Então a gente Início não pra campar Porque pra campar é uma Mas a gente vai dar uns rolê lá e mostrar tudo pra vocês Então fique aí Antes disso eu vou mostrar nosso café da manhã Aqui no meio do No meio aqui do estacionamento, hein, gente Dentro do nosso toy E a gente saiu porque a gente tava doido de soldar do toy, não é, não? Queria sair, queria ver nosso toy, cara Queria Queria dar uma cuidadinha dele Queria dar uma olhada Então é isso aí, gente Gente, gente, gente Esse pão parece que ele não tá dormindo, amor Esse pão tá igualzinho Me ensinaram, ó Ai, bonzinha Eu ainda estou dormindo Peraí, parece que ele tá igual eu Baixa ele pro prato Parece que ele tá até abarrotado, ó Gente, o que que é isso? Cafézinho foi feito aqui, ó Meu amor já fez Leitinho, a garrafinha Garrafinha, açuquinha E esse aí, eu vou te falar É um bolo, viu, cara? Bolo de laranja, de biomassa Pensa na delícia Se você quiser receita Eu mando a receita pra você Uma delícia Biomassa, você come e não sente nada É glúten free, né, amor? É glúten free Glúten free, lactose free Lactose free Tudo free, só Tá que nem eu, ele é careca Uma delícia, gente Então vamos fazer uma oraçãozinha aí? Vamos, amado Deus Eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa Eu quero te agradecer porque A oportunidade que nos tem nos dado é tremenda, Senhor Eu te agradeço por esse ano maravilhoso Que 2024 seja um ano de muitas conquistas pra todos nós Que todos vocês que estão assistindo esse canal Que vocês estejam abençoados Em nome de Jesus Que vocês possam lembrar que Deus E com Deus a gente pode todas as coisas Eu te agradeço por esse alimento Por esse dia Pelos nossos filhos Pelos nossos netos Pelos nossos amigos E por vocês 24 e 7 Que estão nos acompanhando Aquele abraço grande Que Deus possa abençoá-los A cada dia a mais Obrigado por esse café Em nome de Jesus Eu te agradeço Amém Exato Manda ver, baby Nesse pão Vou ter que passar, mano Ai, mas ia Ai, é culpa de comer E essa é a vantagem, gente De ter um moronho Olha lá Os nossos vizinhos hoje Olha o nosso quintal Cheio de caminhão, ó Parado aqui no meio da área de descanso Aqui, esses caminhoneiros aí Todos são obrigados a dormir A gente é obrigado a comer, né? Aí, tá comendo O pessoal encosta ali Mostra os carros ali Encosta o carro ali Tá vendo? E vai comer o McDonald's Eu tô fora Eu tô americano preto Mas o Brasil vai comigo Onde eu for Vai cafezinho Bustelo, né? Não, amor? Café Bustelo Meu avô tá feliz Com o condormecido dele É, pessoal Olha que coisa linda Estamos aqui, ó No maio No safari Trazendo vocês pra conhecer esse lugar, hein? Tá ventando Estiverem escutando Ventania na área Acabamos de chegar no nosso destino O marido colocando Como é que é o nome disso, amor? O que? Esse negocinho aí O bloquinho? O bloquinho Do brilho Você coloca isso pra quê? Pra que areia Pra ir no prato Ah, entendeu, gente? Passamos aqui no Lion Safari Bem cheio Vai ser um final Um bate e volta E tá bem lotado aqui A gente chegou hoje Amanhã Nós estamos vazando de volta Embora Trabalhar, gente Trabalhar E pra abrir, né? O nosso slide É bom estar no level Então, coloca no level primeiro Antes de abrir E... Estamos aqui ajeitando Bem cheio É a primeira vez que a gente vem nesse camping Agora a gente é Oficialmente Nós somos membros do POA Pagamos 36 dólares Pra ter anuidade do POA E flexibilidade pra acampar Então é isso aí, gente Esse aqui é nosso nenê Nosso Thor Távamos com saudade Vamos ajeitar as coisas E assim é a entrada Do Lion Safari Aqui A direita é o POA Onde nós estamos acampado Pra entrada aqui Quanto que nós pagamos, amor? 47 dólares Mas pagamos 33 Porque nós viemos pra acampar aqui Então desconto de 20% a 33% Muito legal E é um safari que é feito Gente, bem legal Ele é feito de carro Então você vai estar andando de carro No meio dos bichos Ó, isso aqui, ó Como é que é o nome disso? É minha, né? A Moema E aquele outro ali A Llamas Estão bem saudáveis Essa é a comida favorita dos leões Meu amor falou que Falou que isso é um viado gigante Pelo amor de Deus Olha lá Além de viado gigante É chifrudo E só tem o chifre Nossa, tadinho Essa é a comida favorita dos leões É, baby É, eu sei Você sabe, né, gente? Perto da cultura, né? Olha, gente Os bebidinhos Que gostinha Tem muito, hein? É Os bichinhos também amam, hein? Eu sabia Olha, Tati Nenê, gente Que gracinha Muitos mesmo Croquete Gravando Vamos para a parte agora dos leões Aqui tem que fechar a janela Quem tem fiofó tem medo Marinho fica com medo Ô, gente O nosso trailer Ele tá encostado no estacionamento Atrás aqui desses bichos Na hora que esses leões rugem Vocês escutam lá do treino Então você imagina amanhã Vocês amanhã Como é que vai ser, hein? Nós ouvimos Barulho já hoje A hora que a gente tava se instalando, né, amor? Vamos escutando Vamos Não, amor Tá com má intenção Que essa galinha aí, gente Já pensando Eu cober a sobrecoxa dessa galinha? Olha só Olha, olha Olha Tamanho Nossa Comida pra mais de dois dias ali E o ovo? Dá pra você fazer omelete pra mim Pra sua família? Gente, eu vou confessar Há uns 40 anos atrás Dentro do local Eu roubei dois ovos de Ema E fiz uma gemada Um ovo de Ema Dá pra fazer 15 omeletes Meu Deus Sério? 15 omeletes Eu vou falar pra vocês É gostoso pra Ema É muito forte Quem comeu Passou mal Eu não passei com o Ronaldo Eu tinha tomo de abestruz Tudo que ele fala É bom pra Ema É porque ele é fazendeiro, gente É por isso, tá? É bom Aí está, pessoal As leões e o leãozinho ali Ali No chãozinho O bichinho pequititinho E as mamães Tá bom? Ei, dude Olha o tamanho da criança, gente Tomar de cara Com o bichão desse E... Esses são os famosos búfulos Da nossa fazenda Lá no caçu Em Goiás Nós já que fomos criadores de roupa Quando eu tinha uns 5 anos de idade Foi por isso que eu casei com ela Fazendo É... Fomos criadores de roupa Mas tinha búho Estão sendo alimentados Muito saudáveis Muito saudáveis Gente Esse é o bichão Ô, bichão aí Olha ele aqui, ó Vai lá Filma aí Fala, bichão Aí, sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Lá no Goiás Tinha ou não sei se era zebra Ou se era um burro Que era meio assim Meio desorganizado É, gente Porque geralmente animais Eles são fiéis à raça, né? Mas lá Lá no zoológico de Goiânia Tem um burro cruzado Com uma zebra Então nasceu Metade burro Metade zebra Isso é uma peculiaridade do Goiás Eu falo pra vocês, gente Goiânia é demais Olha, que coisa mais linda, gente Aqui reproduz mesmo Isso significa que é muito saudável o ambiente Olha Olha o tanto de bambinos, gente Que gracinha É, hoje vai ter porrada de rinoceronte MMA de rinoceronte aqui E nos Estados Unidos E o Tom Glodito está molando o chifre dele Pra comer o outro de porrada Oi, Betão Apareceu, gente Apareceu Parente, parente do Betão Parente do gorila aqui Gente, é difícil demais De gravar vídeo perto desse homem Meu pai é terno Ele se inspira Ele acha que ele é algum bicho Desse negócio aqui Desse safari É complicado Calma, mamãe Ele tem um nenenzinho Mas não deu pra filmar Bem curtinho Olha o papai que está chegando Cai janta Ó De entrada E aí E aí Tá travando Muito arrumadinho aqui, gente. Os bitinhos. Os bitinhos. Começando a preparar a janta aqui. Hoje o marido pediu para comer uma canjiquinha. Canjiquinha, quem faz muito é mineiro. O povo do Goiás não é muito fazer, não. E é feito com carne de porco, com costelinha. E como não tinha só costelinha, nós estamos fazendo com um pouco de pernil também. Vai um pouquinho com a pressão. A canjiquinha já está cozida aqui. Depois que essa carne está cozida, mistura. E aí vocês verão o processo. Mas fica gostoso. É tipo uma sopa. Aí a costelinha está cozida. Agora a gente vai misturar a canjiquinha. Vamos ver como que vai ficar. Estou dando uma caminhadinha aqui para mostrar para vocês. Esse parque aqui, Coa, vocês aqui, os sites são bem pertinho do outro. Isso aqui parece trailer de cavalo, gente. Bem pertinho do outro, está vendo? Aqui é um, ali é outro. Bem cheio mesmo. Ele é um parque furrocapo. Como nós nos tornamos membros do Coa, a gente agora tem um desconto de 15 dólares em cada reserva feita. O preço dele normal é 140, nós pagamos 120, ou 125, 115, alguma coisa assim. Vou checar direitinho. Vocês estão ouvindo os leões? Olha que incrível. Escuta. Aqui tem, pode acabar de trailer, barraca, cabine e tem toda a infraestrutura. Tem laudre, tem banheiros, piscina. Jacuzzi, eu não sei se tem. Finalzinho de tarde, estamos aqui dando tour aqui no parque, né, meu amor? É, ao vivo e a cores para vocês. Estamos aqui no Coa. O Coa tem essa infraestrutura de arfis, né? Tem as barracas, tem essas, como é que é a nossa? Cabine, amor? Cabine. Tem tendas também. É interessante. E você pode também acampar de barraca, né? E temos também, vamos ali na piscina? Vamos mostrar a piscina para vocês. Nós somos sócios desse negócio agora. Aê, tem vazão. Estamos indo para a piscina. E para se tornar membro do Coa, é uma bacatela de 36 dólares anual. E quando você faz esse membership, você recebe desconto para você, cada parque, você vai ganhando pontos também. Então, é bem interessante, bem legal. Ó, piscina também é bem, bem legal. Grandinha. Nós pagamos 125 dólares aqui. Então, tem lugar também para fazer abastecimento de gás, bem ali. É, Brasil! Está feita a canjiquinha no povo. Aê, pessoal, ó. O povo lá de Valadaça. Você não botou a cantina, não? Você não botou a... Você não botou... Não, só tem carne, uai. A canjiquinha, mas o povo do Goiás é fruto, assim, ó. Faz o negócio assim. Olha, olha, olha! Sustância! Apresentado a canjiquinha do Goiás, porque tem a de Minas Gerais. Mas essa aqui, quem fez foi a goiana. A diferença da canjiquinha goiana para a mineira é que a canjiquinha goiana, ela tem sustância, tem carne. Muita carne. E a mineira tem muita canjiquinha, uai. Tem muito só, muito milho. Mas aqui, no Goiás, a gente come carne. Tá bom, gente, é isso aí, ó. Vamos agradecer a Deus que o dia foi maravilhoso, está sendo maravilhoso. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse alimento que nunca venha faltar para a nossa casa e a nossa casa. Em nome de Jesus, aqui oramos e te agradecemos por todos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Servidos? Banchari, baby. Tá quente pra erva. Tudo pro homem é erva, gente. É porque ele é fazendeiro, viu? É que, ó, eu tenho o green card goiano, ó. Agora eu vou falar a goiana, é isso. Ficou bom? Azul. O betão é assim, gente. Ele toma posse dos negócios. Esse é o betão do 24-7. Vai, dança aí, rapaz. Olha que estranho, que estranho não, que diferente o barulho desse... Deve ser um pássaro, né? O que é isso? O que é isso? Olha o pássaro aqui, né? Bem diferente. Você é jacarai? Não. Preparando pra levantar o acampamento. Juntando as coisas, né? Ajeitando. O trilha tá limpo. Só passar um vex, só passar um aspirador aqui ao redor. E... E é isso aí. Organizando. Colocando as coisas de volta. Fazer algo que a gente não gosta de fazer, mas é necessário. Nos ajuda aí, gente. A aposentar logo pra gente morar essa vida, hein? E hoje eu quero mostrar. Vem cá, mozão. Deixa eu mostrar. Mostrar algo pra vocês. Meu marido vai falar. Pode falar. Vamos lá. Fala pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Olha só. Isso aqui é um... É um jump starter, né? Que é pra dar uma chupeta no carro. Da Cat. É muito importante você ter a Nutrider. Tá, esse aqui ele é completo. Ele tem carregador pra telefone. Ele tem uma emergência pra você ligar uma tomada aqui. Às vezes pra usar até um mini compressor. Ele é 1.200 amperes, tá? E vai até 120 PSA pra encher pneu. Então, eu resolvi ter isso aqui pra uma emergência. Porque, por mais que nós tenhamos quatro baterias nesse carro, mas se precisar encher um pneu, ou dar um réu pra alguém, a gente tem isso aí. Tá bom? Então, hoje eu vou checar os pneus. Meu amor falou que tem um pneu baixo. Vamos ver qual que é. Vai checar, gente. E ele tem pra secar aí também? Oi? Ele tem pra saber a... Eu acho que sim. Muito fera isso, hein, amor? Isso é. Isso é, como diz, é algo de primeira necessidade, não é? Pra quem tem uma vida de morojão muito importante. Onde compra isso, amor? A gente compra no Cusco. Compramos no Cusco, gente. Ele tá com 36 especiais. Ele tem que tá com 72. Nossa, tá baixo, então? Não, não. Eu vou botar aqui pro 75. Aí ele vai encher o pneu, é isso? Aham. Fica a dica, gente. Quem vai ter o seu morojão, é muito importante ter um desse, hein? Olha aqui, cara. Tá na estrada, o pneu pulou. Deixa o ventinho, ó. Não? Marido tá aqui dando dump. Perdeu o horário do dump. Ele perdeu o horário do dump? Não, perdeu o horário do dump. Ele marca no reloginho, né? Não, meu amor? Marido é uma beça. Esse, 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 esse aqui é pulou o carro. Então facilita muito a vida. Que a gente não tem que chegar em casa e dar o dump, né? Vou dar aqui parado em outro lugar. Então, é isso aí. Uma dica, né, amor? Vamos aí finalizando, né, meu amor? Foi, é. E algo muito importante. Uma finalização. Que o meu amor faz. E quem quer mesmo? Checar todas as portas. Checa tudo. Porque, outra coisa boa que meu marido tem, ó. Pra esmoelhar no chão é essa joelheira, né, amor? Ajuda muito. Pra, tá, fazendo o que com o seu joelho, amor? Vai, protegendo. Forçando, sujando, machucando com as pedras. Não é porque é fresco, não. É, porque o homem não é chicoteta, não. É que aqui é pra proteger mesmo. Aí, ó. Olha, olha, hein. E você que ainda não nos segue no Instagram, gente. Dá uma passadinha lá. Se você não nos segue lá. Vai lá igual, faz uma fezinha, cara. Vai lá, passa lá, meu amor. Vai lá, olha, joga um dedão na sineta. Não, lá não tem sineta. Não? Instagram não tem sineta. Puxa, é hoje é domingo. É, Instagram você vai lá, nos segue. Deixa uma perguntinha. Se você quiser um contato mais direto conosco, é pelo Instagram deixando um recadinho pra nós. finalizando mais um camping. Vamos lá, do outro lado. Tá pronto, meu amor? Tá tudo trancado? Tudo trancado. Deixa eu ficar contigo. Vamos seguir viagem, né? Infelizmente, temos que partir. Deixamos aquele abraço pra você. que naquele final de dia nublado, mas temos que ir. E o campo ainda tá montado. Então é isso aí. Mais um finalzinho de acampamento. Infelizmente. É, vamos lá. É, partiu. Eu, quando parto e partiu. Partiu, partiu. E pra você que ficou conosco, aquele abraço. Aquele abraço do casal 24-7, aqui em Bertão. E aqui em Sinara. e até o próximo vídeo. E não esqueçam de fazer parte da nossa história. Nos dando o privilégio de se inscrever nesse canal. E tacar o dedão, Jacineta. E falar desse canal, professora. Isso. Nos ajudando a chegar aos 600 inscritos. Exatamente. Nós estamos aí nessa pegada. Vem conosco e até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Vamos embora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.